Olá, mais uma semana se passou e é hora de saber o que é destaque na Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A 33ª edição do Festival de Inverno da UFPR em Antonina está com editais abertos para propostas de ações de extensão para serem realizadas durante o evento. O objetivo dos dois editais é selecionar oficinas de atividades variadas, voltadas para o aprendizado em nível intermediário. Um deles é voltado para a comunidade interna da UFPR e o outro ao público externo. Nesse caso, os proponentes precisam ter CNPJ ou serem microempreendedores individuais. E no caso da comunidade interna, podem participar estudantes, professores e técnicos. O Festival de Inverno, nesse ano, ganhou uma edição diferenciada, dedicada à primavera. O evento, que sempre acontece no meio do ano, em 2023 será realizado entre os dias 1º e 6º de novembro. Para acessar os editais completos, só escanear o QR Code abaixo ou acessar pelo link da descrição desse vídeo. A solidão e o desamparo fazem parte do legado deixado pela pandemia de Covid-19. No entanto, Joana Elize de Lucas Freitas, professora do Departamento de Psicologia da UFPR, acredita que já está em curso um processo de invisibilização das experiências decorrentes da crise sanitária. De acordo com a pesquisadora, a dificuldade em encarar dores faz com que brasileiros considerem que a pandemia de Covid-19 já acabou, evitando tirar as lições necessárias. Em entrevista para a revista Ciência UFPR, a professora faz um balanço das questões de saúde mental relacionadas à pandemia, além de comentar sobre os mitos ao redor do luto e os 20 anos da campanha Setembro Amarelo. Leia a entrevista completa pelo QR Code aqui abaixo ou pelo link da descrição do vídeo. Um lobo marinho foi resgatado na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, pela equipe técnica do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. O resgate aconteceu no último dia 13 de setembro. O animal foi encontrado muito magro e com problemas de saúde. Ele vem recebendo o tratamento necessário no Centro de Reabilitação da Fauna Marinha da UFPR, até que possa retornar em breve à natureza. A presença desses animais nas praias do Estado é comum no período que vai de junho a outubro, por conta da migração em busca de alimento e descanso. Lembrando que sempre que você encontrar um animal marinho nas praias do Paraná, é possível contatar o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR, pelo telefone 0800-642-3341. O Dia Nacional do Surdo foi celebrado na UFPR no dia 23 de setembro, no Auditório do Setor de Educação Profissional e Tecnológica. O evento reuniu a comunidade surda da universidade e também o público externo, que acompanhou apresentações culturais e palestras para debater a acessibilidade, as dificuldades, mas também as conquistas dos surdos. O Dia Nacional do Surdo é comemorado oficialmente no dia 26, e é um marco na luta dos direitos dessa comunidade, que incluem a garantia à acessibilidade, a abertura de cursos de Libras, a língua brasileira de sinais nas universidades, e também a criação de políticas públicas, que possibilitem uma melhor inserção dessas pessoas na sociedade. Acesse o QR Code abaixo para saber mais sobre esse dia. A UFPR recebeu, na semana passada, o encontro inaugural da Primeira Jornada de Comunicação e Raça, organizada por estudantes de comunicação da universidade, em parceria com o coletivo Comunica Black. O evento aconteceu no Auditório do Setor de Ciências Agrárias, no Juvevê, e reuniu representantes dos coletivos raciais da universidade, além da diretora do Setor de Artes, Comunicação e Design, e do Superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. O tema do encontro foram as pesquisas de comunicação e raça na UFPR. O objetivo é dar relevância às pesquisas, à presença e à atuação dos estudantes e das estudantes negras e negros na universidade. Sob o viés da comunicação, as discussões se pautam tanto na representação, quanto na presença de profissionais e intelectuais negras e negros na sociedade. A jornada vai até o dia 9 de novembro. Se quiser saber como foi o primeiro encontro e conhecer um pouco mais sobre a programação da jornada, acesse o QR Code aqui abaixo, ou o link na descrição desse vídeo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem.